Talvez seja a melhor dica que a gente possa passar ao pessoal que está nos ouvindo hoje. Está programando uma operação? Primeiro, não operar nada que você não tenha planejado. Você tem que ter planejado o seu trade. Segundo, quando você estiver planejando, você falar em voz alta. Por que o copiloto e o piloto, quando estão fazendo o checklist do voo, do avião deles, eles cotejam em voz alta? Tipo assim, o comandante fala, pressão do óleo. O copiloto aponta para a pressão do óleo e fala, checado. Flaps, checado. Combustível, checado. Ou seja, eles vão sempre falando em voz alta. Para quê? Para realmente obrigar o sujeito a pensar no que ele está fazendo. E tem um plano de voo, né? Tem um plano de voo, exato. E ser fundamental para a maior parte dos traders. O que a gente vê muitas vezes, eu não sei se acontece isso contigo, André. Deve acontecer. O cara chega a partir e pergunta, Stormer, eu estou comprado em... Lá sei eu, XYZ. Qual é o stop? Qual é o stop? Ou que alvo? É, então. Aí eu falo, cara, como é que você não sabe? Tipo eu ali, entrava nas operações sem ter alvo. Então, assim, meu amigo, se tu não sabe qual é o teu alvo e qual é o teu stop, por que eu sou obrigado a saber, meu Deus do céu? Agora, por acaso, eu sou oráculo divino que vou saber qual é o teu alvo. Eu não sei nem qual é o stop, o frame está operando. Está operando no anual, no mensal, no semanal, no diário, nos 15 minutos. É isso.